Por que eu? Mais uma sessão de notícias do lado de cá começa aqui na sua Buzz TV. E a reunião de pessoas para dançar em torno da música já é conhecida pela humanidade há milhares de anos. A diferença é que há milênios atrás não existiam paredões de som com mais de 30 mil watts de potência e nem a bateria eletrônica MPC. O tamborzão, o ritmo que hoje comanda o funk carioca, tem origem controversa. Mas há um consenso entre os DJs que defendem que quem criou o batidão foi um DJ chamado Luciano, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Todo mundo briga pelo pátrio poder do tamborzão, que foi o ritmo responsável pelo estouro do funk e conquistou os corações dos brasileiros. O Luciano buscava uma pitada diferente para o funk. O que estimulou é ele ficar procurando elementos e fez com que ele encontrasse um som percussivo, que na época ele chamava de atabacão. O atabacão então caiu nas graças do grande público, que passou a chamar o som de tamborzão. Vamos dar uma olhada no documentário que fala da origem do tamborzão? Então, então, então vamos fazer só de sacanagem. Volt Mix é a história do início de tudo no funk carioca. Foi a base mais usada. Isso aqui, na verdade, é um Megamix. Um DJ, Beto e Brian, o Mark Rogers, fez uma música e o lado instrumental, e a galera cantava em cima. Até que chegou uma hora que um determinado DJ, Luciano, na zona oeste do Rio, lá de Bangu, não sei como, catou alguns elementos, usou uma 808 da Roland, topou aquela percussão e a coisa ficou chegando. Muita gente que na época que ouviu não gostou, por causa da influência do Volt Mix, ele é todo cheio, o Volt Mix é todo completo. Tem agudo, médio, grave, tudo ali, tudo completo. E o tamborzão é como, pá, 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 aquela coisa seca. O professor do funk é o DJ, Beto e Brian, é o Volt Mix. E o aluno seria o tamborzão. E hoje o tamborzão tá indo na aula pra outros tamborções, outros tipos de percussão. E o funk hoje, ele não tá só limitado a isso. Hoje, você usa som de macumba, você usa som de capoeira, você usa som de puros dias de percussão. A gente pode dizer que isso veio da África, veio da... Tem tudo isso, tudo isso misturado. O tamborzão inaugurou o jeitinho brasileiro de produzir o funk carioca, que até então era muito influenciado por ritmos norte-americanos como o Miami Bass. Muitos DJs como Sandy Pitbull, Mavi, Sandrinho, que toca com o Mr. Catra, atendem o tamborzão e fazem dessa arte da percussão eletrônica na bateria em PC a grande atração dos bairros. E o tamborzão é admirado por artistas de diferentes estilos musicais. É o caso do rapper Rincon Sapienza, que representa a Zona Leste de São Paulo. Ele foi nascido e criado na Coab 1 de Itaquera e é considerado uma das grandes revelações do hip-hop brasileiro. Vamos conferir o videoclipe Elegância. Saio de casa, vou eu e o fone de ouvido Na companhia do som, tô comprometido E nada chama atenção, se eu tô entretido As mina deve pensar que negue metido Acostumado a passar por despercebido Receto quando tão procurando bandido A conclusão pra evitar, ando bem vestido Conforme a grana que vem Acesse doladodeká.com.br e confira tudo que rola nas periferias do nosso Brasil. Logo mais eu tô de volta aqui na Buzz TV. Fui! Por que?